Hora da história! Hoje vou contar a história da autora Ruth Rocha, ilustrações Elizabeth Teixeira, o menino que aprendeu a ver. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa que há no mundo! Há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, cigarros, meninas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seriam? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que para ele eram assim. Um dia, a mãe do João disse para ele. Meu filho, você precisa ir para o colégio. Aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mãe! As letras, João. Os números. Você vive perguntando coisas. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe, nós vamos ter que tomar? O que vai para a sua escola. E como é que você sabe o que vai para a minha escola? Eu olho o que está escrito na placa. Rio bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo Rio bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com os desenhos assim. A mãe do Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. E ela dizia, A-A-VE. E as crianças repetiam, A-A-VE. E a professora escrevia no quadro negro, A-A-A. Quando João saiu da escola, Que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, Estava pintado o desenho da professora. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, Logo, logo ele encontrava. Joãozinho não compreendia. No meio dos outros desenhos que João não conhecia, Era isso que ele via. João puxou a saia da mãe. Olha mamãe, quantos A-A-A nas paredes! A mãe do Joãozinho achou graça. Em casa, no jornal que os pais do Joãozinho liam, Na caixa de sabão, Na pasta de dentes, Em tudo que João pegava, Ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola, Pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, Aconteceu de novo. João foi à escola. A professora, dessa vez, Mostrou outros cartazes. Havia um assim. A professora dizia, D, 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 D. As crianças repetiam, D, D, D. E a professora ensinava, D de doce, D de dado, D de dedo e D dourado. As crianças repetiam, repetiam. E quando o João saiu da escola, Já começou a procurar as placas. E lá estava, No meio dos outros desenhos, O desenho da professora. Quando o João chegou em casa, Foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, Pintam nas placas, Nos livros, Nos pacotes, Nas paredes, As letras que estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, Desde que eu era pequenininho. Não, meu filho, Você agora está aprendendo a ver, O que você está aprendendo a ler. Entendeu? Joãozinho coçou a cabeça. Não entendi nada. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo, Ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saia da escola e se punha a procurar. E assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, Nos ônibus e nos postes, Tudo que ele aprendia. Até que chegou um dia, Em que João olhou a placa da rua onde ele morava. E lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, Formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler! No dia seguinte, Cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, A mãe do João falou, Preciso prestar atenção que é para não perder o ônibus. Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar. Que eu já sei ver. Fim. 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 Fim.